Música Eunápolis é um município localizado a 522 quilômetros de Salvador, com mais de 115 mil habitantes. Uma paisagem de relevos com morros e vales diferenciados, além do rio Burain, também conhecido como rio do Peixe. Clima tropical e uma paisagem com muitas características vistas do alto. Marcante também foi a visita da comitiva ao Fórum de Eunápolis, de entrância final com sete juízes e mais de 70 servidores. A cerimônia de reinauguração da sala passiva do juízo 100% digital e da sala de depoimento especial para crianças vítimas de violência aconteceu no salão do júri e reuniu desembargadores, juízes, a presidente da AMAB, autoridades locais e convidados. Sem essa integração, sem essa valorização, sem que sejamos nós juízes de primeiro grau, providos com os equipamentos, com a estrutura necessária para exercermos nosso papel, não será possível, o judiciário não alcançará o prestígio que faz jus perante a sociedade, perante os jurisdicionados. E nessa linha de raciocínio também é incomensurável o valor dessa ação da mesa diretora atual do tribunal. São conquistas que vão facilitar sobre a maneira atividade judicial, especialmente no mundo virtual que nós estamos hoje. É uma forma de as pessoas estarem mais conectadas com o poder judiciário. É uma maneira das pessoas estarem resolvendo problemas que são cotidianos e que podem alcançar o judiciário de uma forma bem mais rápida, bem mais celere. É uma demonstração de que o poder judiciário também está se modernizando, se preocupando com a Justiça 4.0, com o futuro que deve ser todo eletrônico, tudo por videoconferência. Então, estamos nos adiantando para que isso aconteça o mais breve possível. Muito importante a inauguração dessas salas, porque é de conhecimento de todos que a população, boa parte dela, não tem acesso aos mecanismos de internet, aos mecanismos de acesso aos programas que foram disponibilizados pelo CNJ, como o PJE. Então, a OAB enxerga como um passo importante nesse novo modelo de jurisdição, nesse novo modelo de prestação jurisdicional, que ao nosso sentir não tem volta. Estava conversando com o presidente Nilson Carcelo Branco sobre a questão da sala virtual, que é outra situação que não tem volta. Então, a OAB enxerga como importante, muito importante a inauguração dessas salas. Irá proporcionar à população, como um todo, da nossa comarca, o acesso irrestrito aos sistemas do poder judiciário baiano. A sala passiva é mais um espaço digital criado pelo poder judiciário do Estado da Bahia. A servidora Ediene Tereza Santos é a facilitadora para auxiliar o cidadão que não tem acesso à internet nem a um computador para realizar audiências por videoconferência e obter informações sobre o processo. A função da sala passiva é trazer o cidadão que não tem acesso à internet, mesmo todo mundo hoje tem um celular, mas ele não tem acesso, não sabe como trabalhar, buscar o canal. Aí ele procura aqui o fórum, a gente agenda com ele e ele vem no dia da audiência para prestar seu depoimento. Essa é a 12ª sala passiva que está sendo inaugurada no Estado da Bahia. E o benefício é imenso, é um benefício social que a gente faz para aqueles excluídos digitais, chamados assim, porque eles não têm o acesso à internet. Então, nos fóruns, estamos instalando paulatinamente essas salas passivas, onde tem um facilitador que irá auxiliar o cidadão a usar o equipamento para participar de uma audiência, para tomar informações sobre os seus processos, de qualquer lugar, do Estado da Bahia em que ele esteja. Então, isso é realmente um motivo de inclusão do cidadão no mundo do Poder Judiciário, onde ele pode acessar todos os serviços e resolver todos os seus problemas. A sala de depoimento especial é utilizada na escuta de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. O sistema de videogravação determinado pelo CNJ sugere algumas estratégias de localização e instalação de equipamentos eletrônicos. O depoimento é realizado em ambiente separado da sala de audiência, a fim de oferecer segurança, privacidade, conforto e condições de acolhimento. Efetivamente, o que a gente tem testemunhado é exatamente esse aspecto da atual gestão, que está a democratizar o Poder Judiciário, mas, acima de tudo, a humanizá-lo, no tocante ao atendimento das crianças e dos adolescentes. O presidente do PJBA, desembargador Nilson Soares Castelo Branco, entregou mais 21 computadores e enfatizou o trabalho da comarca de Eunápolis. Eu tenho dito e reafirmo, o juiz é o exército, faz parte de um exército de infantaria. Os reclamos do povo, as cobranças, daí porque eu tomo com muita atenção sobre as condições de trabalho do juiz de primeiro grau. Ora, se a Lomã diz que é dever do magistrado a serenidade, não poderemos concorrer com ela se o juiz não venha se encontrar em condições minimamente confortáveis, com segurança, com tranquilidade psicológica, para produzir aquilo que o tribunal às vezes exige, e mais ainda o próprio Conselho Nacional de Justiça. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto